Dor, tristeza, solidão, no início tudo era belo, você estava conhecendo o mundo novo, novos termos, principalmente se você foi um expor, PSM, Frame, Polo Feminino, Polo Masculino, Profano Feminino, entre outros, e autores como Rolo Tomás e Nessa Halita, tudo estava indo bem, até que em determinado momento, você começou a consumir drogas mais pesadas, Black Pill, Honk Pill, e tudo isso foi te viciando cada vez mais, te levando para uma espiral de sofrimento e angústia, onde você já não encontrava mais saída, não encontrava mais respostas para suas dores existenciais, Entre para os sete pelados anônimos, nós iremos te ajudar, nós te guiaremos para um mundo de alegria, um mundo onde reina a felicidade e a fantasia, um mundo plupil, aqui você resgatará o romantismo, o amor pelos seres de luz, a busca por uma morradinha, um casamento e uma família feliz, aqui não julgamos ninguém, você será recebido de braços abertos, e lembre-se, evite sempre a primeira rédia.